mais um vídeo aqui no canal vídeo demonstrativo do vídeo cassete sempre ele é um vídeo mono não é estéreo o modelo dele é o x47 ele vai com essa fita aqui a liga da a liga extraordinária não tem capinha tá gente mas é um filme original e novidade vai com controle remoto esse controle não é desse aparelho mas funciona nele é da sempre também é a mesma marca do aparelho tá o único botão que não tá funcionando aqui que não tem é o eget o resto tá funcionando tudo ok play pause power slow tracking tá tudo direitinho então vou tá demonstrando o aparelho com controle remoto beleza eu tô achando os aparelhos aqui e guardando o controle quando eu acho controle vou usando a tela e se dá certo e deu certo com esse aqui tá bom vou ali três controle da sempre não deu certo esse aqui foi o último que eu tinha e deu certo nesse aparelho tá bom ele é um vídeo como disse mono né e não é estéreo mas tem ótima qualidade de vídeo ele é quatro cabeças e tá e eu vou tá demonstrando para vocês aí mas tá vendo no mercado livre fita original a liga extraordinária tá eu tô lá tá eu tô personagens que pegar o controle a é ó dois ó e ó ó e o filme eu já assisti de filme já assistido ele dublado né é o filme que é uma liga de vários monstros né aí tem esse cara Que tem o submarino do Nautilus Acho que é o Nemo Capitão Nemo Capitão Nemo Ele tem um submarino Aí tem esse pessoal que tem monstro Jack Hyde É legal o filme, muito interessante Então galera, é o seguinte Tá lá, o vídeo Vou apertar o stop Controle remoto Na minha mão, certo? Vou dar o play aqui A play Beleza Botãozinho amarelo e pra frente Vamos lá Pra frente Ok Tá indo Tranquilo Vou dar o play Play é o verdinho aqui Certo? Ele também tem a função de mostrar aqui O display Tá gente? Vou voltar pra trás Ó, voltando pra trás Tudo certinho Tá? Vou dar o play novamente Play Vou dar o stop Vou dar o stop Você vai ter que vir Infelizmente Você vai ter que vir, infelizmente, aqui na mão E apertar o botão aqui Ejeto Pra injetar a fita Ó, tirando a fita normal Tá? Funcionando direitinho o aparelho Está ok Tá bom? Vou dar o play de novo Ele é automático Vou botar o display aqui Pra vocês verem Que ele tem Ah, eu queria ver quanto tempo Tá rolando a fita aí No No panel do aparelho Né? Aperto o display aqui Ó, lá Tá vendo? Está rolando ali Ó Eu apertei o display aqui Do controle Né? O display aqui Aí tem o botãozinho Rec Esse aqui é o que? Speed Vamos ver O que ele faz Não está fazendo nada Ó Se você quiser tirar o contador De De tempo ali Do Do painel Né? Aperto aqui Remen Aí tirou Beleza? Tem programação Tem tracking aqui Pra ajustar o tracking Tem os canais Tá? O controle funciona direitinho Viu? Viu, gente? Então esse aparelho Está sendo vendido Com controle remoto Da SEMP mesmo Tá? Não é desse modelo Mas serve nele Tá bom? Então assim É Vou estar demonstrando agora O aparelho por dentro Vou pausar o vídeo aqui Vou abrir a tampa E mostrar o aparelho por dentro Pra vocês verem Como é que está a mecânica Tá? O aparelho está limpo Revisado Certinho Vídeo de casa Seja aberto Aqui está a mecânica Do aparelho Um aparelho Muito bonito Tá? Tá revisadinho Limpinho Tá bom? Esse é o aparelho aí Por dentro A cabeça está ok Vocês viram aí Pode ver que a imagem Está legal Deixa eu ver se marca Com uma data Se temos aqui Uma data do aparelho Pode ser 94 Não tem data não Não sei se é essa Ali seria uma data, né? Mas eu acredito que não Não achei nenhuma data nele Aqui pra poder Identificar de que ano Que é esse aparelho Tá bom? Galera, é o seguinte Então, para ele estar ok Vocês já viram aí Vamos ver se ele funciona Com a tampa aberta Eu não testei ainda Tá? Ó, funcionando Com a tampa aberta Beleza? Ele ajusta o track Sozinho Aí, ó Funcionando Com a tampa aberta Tá bom, gente? É... Eu quero deixar bem claro A vocês aí Que eu gosto De vender Dessa forma aí Mostrando todo o aparelho Pra não ter dúvida Não tem enrolação O aparelho está funcionando Tá? O aparelho vai dessa forma Pra sua casa Funcionando Beleza? Vou estar pausando aqui Pra gente poder finalizar o vídeo Com o vídeo fechado Então é isso aí, galera O aparelho está funcionando Tá? Ele está em ótimo estado Eu vou deixar ele mais limpinho Amanhã Eu vou dar um talento nele E ele vai estar aí É disponível à venda No Mercado Livre Pra quem quiser comprar Tá bom? Agradeço a você que Tem paciência De assistir meus vídeos E Sempre que possível Trago novidade aí Pro canal Tá bom? Eu com certeza Deve ter vários Todo esse tempo Que eu estou fazendo o vídeo Muitos Modelos Estão passando por aqui E todo dia Tem uma novidade Tá bom? E quando tiver aparecendo Aparelhos mais Melhores aí 7KB Estéreo Dou um toque Pra vocês aí Tá bom? Um abraço a todos aí Que gostou do vídeo Compartilha Se inscreve no canal Aí Tá bom? Ótima noite A todos aí Tchau, tchau